Olá pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal neste vídeo viemos atualizar vocês que acompanham o nosso canal Diogo Melinha apaga fotos com Bianca Andrade após romance na casa teria acabado tudo entre eles você vai saber tudo nesse vídeo e muito mais mas antes se possível peço seu gostei assim o YouTube avisará sempre que chegar um vídeo novo aqui no nosso canal pessoal feito isso você que está chegando agora no canal não esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nada dos próximos vídeos bora lá para mais uma notícia Diogo Melin vocalista da banda Melin surpreendeu os fãs nesta segunda-feira 10 após ter apagado todas as suas fotos com a namorada Bianca Andrade de seu Instagram especula-se que o músico não gostou nada do comportamento da influencer na festa mais recente do BBB 20 onde Bianca está confinada tudo indica que é porque a sister estava no maior clima de romance com outro participante Guilherme chegando até dizer que queria beijá-lo entre muitos carinhos trocados beijo no pescoço e abraços Bianca chegou a pedir para que o amigo se afastasse pois estava com vontade de ficar com ele ele por sua vez também demonstrou muito endereço mas eles acabaram não fazendo nada demais Guilherme também estava ficando com Gabi Martins que ficou muito incomodada com a situação e isso tudo gerou a maior polêmica tanto dentro quanto fora da casa logo depois do acontecimento Diogo Melin havia desativado os seus comentários do Instagram impedindo que as pessoas pudessem mandar mensagens em suas fotos agora tomou uma atitude ainda mais radical ao sumir com todos os indícios de Bianca de sua página ele ainda segue a garota e não se pronunciou sobre nada do que aconteceu porém os fãs já especulam um fim do relacionamento e na sua opinião Diogo Melin fez certo em tirar todas as fotos de Bianca do seu perfil do Instagram sim ou não deixa o seu comentário aqui no nosso canal ficaremos muito grato o seu comentário ajuda muito a nos manter firmes na plataforma do YouTube um forte abraço a todos vocês fiquem todos com Deus e tchau